Aô, Gabrião! Aô, Gabrião! Aô, Gabrião! Bora cantar um modão aqui para o próximo Matiz! Simbora! Simbora! Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Oh, não Só pra me dar o verso 5 11 metros Simbora! Simbora! No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Se eu estiver distante recordarás Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre Serei sempre seu amor querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Porque minha voz pra sempre ouvirá Um tremão Segura! Simbora, Rogério! Simbora, Gabriel!